A MULHER MAIS DESGRAÇADA 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 que eu vou pagar! Naquela hora, que eu vou pagar! A minha capa! O meu capote! A minha capa! A minha capa! Para viajar! O meu capote! O meu capote! Onde está? A mulher mais desgraçada deste mundo... Não há! Minha capa! A fé! Trata logo de eu pegar! 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 O meu capote é assim furtado! O meu entorno é assim rejado! Que desgraça! Que desgraça contra o velho! Justiça! Justiça! A justiça é de chamar! A justiça é de chamar! É de chamar! É de chamar! É de chamar! Moça tonta, descuidada! Moça tonta, descuidada! E descuidada! A mulher mais desgraçada! A mulher mais desgraçada neste mundo... Não, não há! Não, não há! Não, não há! Não, não há! Se não dá-se o meu capote! O acabem de rasgar! Não me rasga a minha capa! Dá-me moça o meu capote! A minha capa! O meu capote! Trata logo de eu pegar! Trata logo de eu pegar! Trata logo de eu pegar! O que Wiedersehen aí? Trata logo de eu pegar! sou queue! Azlicho! конечно! E Veja! という peixe! Obrigado.